Espera aí que o áudio esteja ficando melhor Eu estou falando mais alto Meio gritando Ih, deu ruim do lado de cá também Galera Que isso galera Hoje o Fernão Dias não está de brincadeira Hoje o trem está feio Aqui na Fernão Dias Primeiro foi o videozinho Que eu postei ontem Que foi um acidente aí com a moto Né Uma moto Caminhão E sei lá mais o que E um acho que um carro Que eu acho que o motoqueiro já não aguentou E agora galera Esse vídeo aí de hoje Vocês viram ali Eu acho que era o New Civic, né Não estou lembrado ali do carro que era Mas eu acho que era o New Civic Parece que capotou, viu tio É louco Depois eu vou travar aí no vídeo Para vocês verem direitinho Mas eu acho que era o New Civic Porque estava capotado Eu acho que até o teto amassou E galera Fernão Dias não é BR para se brincar Pessoal aí Que gosta de ficar em celular Mexendo, né É complicado Fica distraindo com qualquer coisinha É complicado galera Fernão Dias não é BR para se brincar É BR para ficar prestando atenção É o tempo todo galera Está tendo obra aí O pessoal passa olhando para a obra Caminhão, você está no lugar errado, né tio Ô caminhão Joga para lá Travando o trânsito na descida ainda Então galera Fernão Dias não é lugar de se brincar, né Complicado É Está mais nessas alturas aqui Descida Ai, ai, ai Descida com curva no final Que foi igual ali o local onde ele estava É complicado Passando aqui na Petrobras Eu acho que esse cara não está me vendo Mas está bom Passando aqui na Petrobras Aquele friozinho de costume Quem passa aqui, né Sempre Então Vamos seguindo aí O sentido da nossa casa Vai que o boné do cara ali É BR, cara Hoje eu estou com sono Hoje está complicado Complicado galera Acabando de voltar de serviço Estou meio cansado Morrendo de fome Chegar em casa Tem o rango Para nós comer E é isso aí Subidinho né galera Subidinho não dá para perder o embalo Senão Só vai ficando para trás Hoje o cansaço está batendo viu Faz aí o que? Umas dez e meia Umas dez e meia Dez e quarenta E hoje o dia Já deu O que tinha para dar Só falta jantar E aí pessoal Se inscreva aí no canal Dá um like no vídeo É isso aí Valeu